Um bom dia a todos nesse dia mais importante para o Brasil, 7 de setembro. No ano que vem, em 2022, vamos completar 200 anos de independência do Brasil. É muito importante. Hoje está completando 199 anos. Eu quero cumprimentar a nossa secretária Juliana e agradecer pelo trabalho maravilhoso. A Maria Lúcia, os vice-diretores, todos os professores, todos os funcionários da Escola Cifre de Itá, todos os funcionários de todas as escolas do município que prestam relevante trabalho. Quero cumprimentar o nosso capitão da Vila e o capitão da Vila, que comanda essa escola brilhantemente. Quero agradecer o nosso amigo, o Sr. Luiz, que ele é uma pessoa, assim, ele não é funcionário da Prefeitura, ele é uma pessoa voluntária, voluntária para que as coisas possam acontecer melhor na nossa cidade. Parabéns, Luiz, desde 2019, quando nós lançamos a possibilidade de criar a Escola Cifre Militar em Urucuia, naquele dia do desfile maravilhoso que foi feito todos os alunos do nosso município. Quero cumprimentar os pais, quero cumprimentar as crianças, quero cumprimentar todos. Gente, Urucuia tem a primeira escola cívico-militar municipal no Brasil. Não é pouco, isso é importante, o Brasil. A B. Mil, depois a primeira escola que eles vieram assumir, e hoje o capitão da Vila está andando que era um Brasil próprio. E o exemplo não, não é ouro e cunha. Olha, vocês serão futuro. Hoje, infelizmente, muitos pais ainda quer que seus filhos fiquem em casa. O lugar mais seguro de ficar é na escola. E ainda mais numa escola da qualidade da nossa. Gente, acorda! Os pais, a maioria dos alunos não estão vindo. Hoje, só temos 30% dos alunos matriculados. Nós temos vaga para 100% dos alunos de sexto ao nono ano. E não sei porquê, com toda a segurança que tem essa escola, muito bem administrada, pelos militares, pelos profissionais da educação, pela direção. E eu fico assim pensando, no futuro próximo, eu vou arrependendo, nós estávamos errados no que é liberar nossos filhos para eles. Vocês estão prejudicando os seus filhos, que não estão tendo a educação diferenciada. Nós estamos no segundo ano de pandemia, um ano e meio de pandemia. A escola cifro-militar era para ter iniciado em abril de 2020. No ano passado, funcionamos um mês para fazer uma formatura da nona série, porque a nona série já ia para o segundo grau. E eu tenho orgulho, eu tenho a certeza. Eu sempre pensei em um milhão para o Urugunha, eu sempre pensei em grande para o Urugunha. Desde a primeira vez que nós fizemos um discurso no Alto do Bonito, para que escolhesse o primeiro prefeito, eu disse que se fosse o prefeito daquela época de Porto de Bambé, que nós iríamos construir um hospital de qualidade. E o nosso hospital é o melhor hospital do Vale do Urugunha. É um orgulho para o povo uruguniano. E muito pode melhorar. Nós vamos receber um tomógrafo, agora que o deputado Arne Santiago e Fred Costa viabilizou, um milhão e duzentos e noventa e quatro mil. Eu não poderia deixar fazer um uso nesse dia tão importante para lembrar para o povo uruguniano que o Urugunha, para ter sucesso na nossa administração, nós dependemos das pessoas de bem, dos deputados, que ajudam o município. O deputado Arne Santiago e o deputado Federal Fred Costa, no total, viabilizou mais de sete milhões de reais para a Urugunha. Só uma maravilhosa escola que vai ser construída, que lá também será tipo militar, mas da primeira, quinta série, uma escola de doze salas, que é um show. Quatro milhões e setecentos vão construir lá, naquele terreno que a Prefeitura desapropriou, ali aonde que eram os campos antigos de futebol. Nós temos a obrigação de pensar grande. Eu sempre tive esse orgulho de pensar grande. E quero dizer que o progresso vai chegar em Urugunha de uma forma diferenciada. Nós, com o nosso trabalho, nós conseguimos que o asfalto ligasse à Brasília, que não viesse de Bonfinópol para Urugunha, que foi de Urugunha para Bonfinópol. Nós conseguimos o asfalto para ligar a Brasília. E agora, nós temos a certeza, a garantia vai começar agora, em setembro. O asfalto para ligar a Pintox, para ligar a Montes Claros. Gente, acorda, Urugunha. Nós vamos ter uma possibilidade de crescimento, desenvolvimento muito grande. Nós vamos ter milhares de pessoas voltando para Urugunha. Essa rodovia, a ponte do São Francisco, vai ser iniciada agora. Com três anos, nós vamos ter cinco, seis mil veículos a mais. Isso vai ser uma oportunidade muito grande de geração de emprego e desenvolvimento. Nós precisamos nos preparar para o futuro próximo. Nós temos essa obrigação. Eu sou o prefeito com muito orgulho. O único prefeito em Minas Gerais com cinco mandatos, porque vocês me deram. E eu tenho certeza que tem feito sempre o melhor possível. Nós valorizamos a educação. Para valorizar a educação, para que essas crianças, esses jovens, tenham um futuro garantido, nós trabalhamos para aumentar o recurso da educação. Está garantido e foi aprovado, quero agradecer ao nosso presidente, o vereador Cleuber, o vereador Netão, o vereador Trego, o vereador Darne, e os demais vereadores que acompanharam, e já aprovou para ser distribuída agora uma parcela até agosto. Nós vamos dividir agora. Está previsto para ser dois. Mas não duvidem que seja três bilhões para os profissionais que estão na educação, que recebem os RATES da PCE, porque nós temos dinheiro para isso, e ainda no fim do ano terá outro RATES. Nós trabalhamos diferente. Trabalhamos para aumentar a receita do município. Para aumentar a receita da educação, para que os profissionais possam ser valorizados. Eu estou no meu último mandato. Existe uma demanda aí, pode ser que eu nem termine, mas eu não me... não me atrapalho. Uma denúncia que foi feita, eu fui feita no ano passado, nós doamos todos os lotes do Pai Ruth Grant. Em dois, fizeram a denúncia que está em questão. Um era do Miro, nós já ganhamos a questão. O outro foi um lote que foi doado, em quem a pessoa não construiu, não murou, não cercou, não utilizou, não registrou o lote, e mesmo assim isso tem me prejudicado. Não tem nenhuma acusação de enriquecimento ilícito. Não tem nenhuma acusação de desvio de verba, porque nós temos o compromisso com o povo urucuiano, e eu tenho muito orgulho dos meus filhos, das minhas noras, dos meus netos. Eu ando de cabeça erguida em todos os lugares que vou, porque eu sei do que eu sempre fiz e do que eu procuro dar de exemplo para os nossos filhos urucuianos, para o povo urucuiano. Eu como não pude ser professor na sala de aula, que eu não tenho nenhum segundo grau, mas eu procuro aonde que eu estou, ou na fazenda onde eu moro, gerando empregos, ou mesmo como prefeito, sempre ser exemplo e valorizar urucuia. Um bom dia a todos. Essas crianças, esses jovens, em torno de 200 que estão aí menos, um pouco, eu quero parabenizar vocês e falar para vocês, vão em frente, vocês estão no caminho certo, o Brasil precisa de vocês. Muito obrigado a todos vocês. e a todos os autoridades pelo uso da palavra. Nesse momento, pedimos aos fiscais do convite bom dia 1,